A pegada bruta, hein? Chama no piseiro, chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro E a pegada bruta Que é gato voz 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 e a pegada bruta Respeito gato voz Que é gato voz e a pegada bruta A pegada bruta Que é gato voz e a pegada bruta Esse piseiro todo mundo quer dançar Com som de gato voz Essa nova dança No passinho do Vapo Todo mundo vai dançar Essa nova dança No passinho do Vapo E a galera vai dançar É no passinho do Vapo É no passinho do Vapo Vapo Vapo, 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 Vapo Vaporou, meu filho Sonho de Gatubó No passinho do Vapo E todo mundo já dançou Esse piseiro todo mundo quer dançar Com som de gato voz E todo mundo já dançou Esse piseiro todo mundo quer dançar Com som de gato voz Essa nova dança No passinho do Vapo E a galera vai dançar Essa nova dança No passinho do Vapo E todo mundo vai dançar É no passinho do Vapo É no passinho do Vapo É no passinho do Vapo Vapo, 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 Vapo É no passinho do Vapo É no passinho do Vapo É no passinho do Vapo Vapo, 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 Vapo É no passinho do Vapo É no passinho do Vapo É no passinho do Vapo Vapo, 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 Vapo É no passinho do Vapo É no passe do vapo, é no passe do vapo, 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 vapo Doido pra dançar forró E tá doido, doido pra dançar forró E tá doido, doido pra dançar forró E quando chega no forró, para tomar uma Ele chega pra dançar forró E pega a gatinha e bota pra descer Bota pra descer E pega a gatinha e bota pra descer Bota pra descer E vai no chão novinha, e vai no chão novinha É no som de gato, voz E vai no chão novinha, e vai no chão novinha É no som de gato, voz Tá doido, doido pra dançar forró Tá doido, doido pra tomar uma E tá doido, doido pra dançar forró Tá doido, doido pra tomar uma E quando chega no forró, para tomar uma Ele chega pra dançar forró E pega a gatinha e bota pra descer Bota pra descer E pega a gatinha e bota pra descer Bota pra descer E vai no chão novinha, e vai no chão novinha É no som de gato, voz E vai no chão novinha, e vai no chão novinha É no som de gato, voz Som de gato, voz A pegada bruta Oi do pai dançar forró Som de gato, voz Pra tocar no seu paradão Tô doidão Feira da praia lotado A pegação rolando Soto a de salto e bombando As meninas tão tudo, ó Querendo saber a minha localização Olha eu aqui E pega a visão Tão querendo saber a minha localização Olha eu aqui E pega a visão Tô doidão Curtindo meu paredão Tô doidão Tô doidão Tô doidão Curtindo o gato, voz Beira da praia lotada, apegação rolando, solto a desabombando As meninas tão tudo, ó, querendo saber a minha localização Olha eu aqui, que pega a visão, tão querendo saber a minha localização Olha eu aqui, que pega a visão Tô, 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 doidão, tô, tô, doidão, tô, tô, doidão Curtindo o meu paredão Tô, 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 doidão, tô, tô, doidão, tô, tô, doidão Curtindo o gato boy Tô, 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 doidão, tô, tô, doidão, tô, tô, doidão Curtindo o meu paredão Tô, 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 doidão, tô, tô, doidão, tô, tô, doidão Curtindo o gato boy Manda a bação para Nego Rainer, som de Gato Boys agradece Som de Gato Boys, bota a patora É som de Gato Boys tocando no paredão, e as novinhas descendo até o chão É som de Gato Boys tocando no paredão, e a novinha descendo até o chão E a pegada bruta vai botando pra atorar Bota, bota, bota pra atorar É som de Gato Boys, as novinhas quer dançar Bota, bota, bota pra atorar É som de gato boy, a novinha quer dançar É som de gato boy, a novinha quer dançar É som de gato boy, a novinha quer dançar Bota, bota, bota pra torar É som de gato boy, a novinha quer dançar Bota, bota, bota pra torar É som de gato boy, a novinha quer dançar Bota, bota, bota pra torar É som de gato boy, a novinha quer dançar Bota, bota, bota pra torar É som de gato boy, a novinha quer dançar Bota pra torar Som de gato boy, a novinha quer dançar Som de gato boy, a pegada bruta Chama de delícia de gostoso safadinho Compita de fê-boy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão E quando eu chego, a mulherada corre em mim Chama de delícia de gostoso safadinho Compita de fê-boy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com um troco, garçou que não tem misera Pode pôr isque nessa mesa que agora Solte a batida é gato boy que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com um troco, garçou que não tem misera Pode pôr isque nessa mesa que agora Solte a batida é gato boy que nós adora Eita, mas que lapada de porró Esse moleque barruxão levanta pó Eita, pensando numa bagaceira É muita pegação, isque, pinga e cerveja Eita, mas que lapada de porró Esses moleque barruxão levanta pó Eita, pensando numa bagaceira É muita pegação, isque, pinga e cerveja Manda a passão para hoje, som de boys Sou fã demais, hein? Som de gato boys, apegaram brusca E quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Chama de delícia, digo sou safadinho Compita de payboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão E quando eu chego, a mulherada cola em mim Chama de delícia, digo sou safadinho Compita de payboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com um troco, garçou que não tem misera Pode pôr isque nessa mesa que agora Solte a batida é gato boys que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com um troco, garçou que não tem misera Pode pôr isque nessa mesa que agora Solte a batida é gato boys que nós adora Eita, mas que lapada de porró Esses moleque barruxão levanta pó Eita, pensando numa bagaceira É muita pegação, isque, pinga e cerveja Eita, mas que lapada de porró Esses moleque barruxão levanta pó Eita, pensando numa bagaceira É muita pegação, isque, pinga e cerveja Som de gato boys, a pegada bruta Tá cheirando pó Som de gato boys O cara diz que o forro dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró ele vai cheirar poeira O cara diz que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco alucinado Chega tá dançando só Tá cheirando pó Tá rolando a beralina Ficou doido com a poeira No sol lado da butina Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco alucinado Chega tá dançando só Tá cheirando pó Tá rolando a beralina Ficou doido com a poeira No sol lado da butina O cara diz que o forró dele é meu Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira O cara diz que o forró dele é meu Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando a adrenalina Eu fico doido com a poeira no solado da botina Mas tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando a adrenalina Eu fico doido com a poeira no solado da botina O cara diz que o forró dele é meu São de gato, boys A pegada bruta O cara diz que o forró ele vai cheirar poeira no solado da botina O cara diz que o forró ele vai cheirar poeira no solado da botina